É preciso o Estado no lugar certo, do tamanho certo e com competência e qualidade na sua atuação. E dentro desse sentido, o Estado não tem que ser, obrigatoriamente, um grande fazedor. Às vezes, o mercado e a sociedade fazem melhor que o Estado. É preciso ter abertura. O PSDB não só quebrou até o monopólio de produção e exploração do petróleo, da Petrobras, que foi essencial para o desenvolvimento do setor no Brasil, como também nas políticas sociais, nós encaramos que, às vezes, parcerias com o setor filantrópico, com as organizações não governamentais, com a sociedade civil organizada, são mais eficientes. Nós temos exemplos de assistência, por exemplo, de atenção às pessoas com deficientes, desenvolvidas por APAES, que certamente têm muito mais agilidade e qualidade do que se o governo quisesse fazer a ação que as APAES fazem. Ao mesmo tempo, a gente tem exemplos com o programa contra a AIDS. Se não fossem as organizações não governamentais, nós não teríamos tido sucesso e ser modelo para todo mundo. Em várias áreas, na saúde, quase metade das internações são em hospitais filantrópicos, as tradicionais santas casas. Então, não há que se ter preconceito. O PSDB acha que o governo deve estimular, catalisar energias, financiar, ser um promotor de parcerias, mas não necessariamente um fazedor, não abraçar o mundo com as pernas. E é nesse sentido que a gente defende essas parcerias. Agora, é preciso separar o joio do trigo, a filantropia da pilantropia, as organizações sérias das organizações que são estruturadas para assaltar os cofres públicos.